A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Obrigado. 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 E aí Para não se perguntar, para não ter sido necessário, para não ter sido necessário. E para não ter sido necessário, não ter sido necessário. O mundo tem que receber a minha vida com o trabalho de muitos dias de amor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.